Fala, filha nada linda, beleza? Tranquilo em seus mamilos hotes de Player 2? Sejam mais uma vez, mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meus caros amigos e Luigi's! Era pra fazer isso aqui, né? Fiz isso aqui, fiz errado. Pra quem acompanha o canal, sabe como eu estou ansioso pelo lançamento do Super Mario Maker 2 e estamos cada dia mais próximo. Sim, meus amigos, dia 28 deste mês, sai finalmente esta obra de arte pro Switch que eu vou explodir de gravar vídeo aqui pra vocês. Mas enquanto isso não acontece, quero trazer pra vocês mais um hack sensacional que eu consegui fazer o meu Wii U rodar, que nada mais é do que o Super Luigi Maker. Pois é, meus amigos, com esse hack conseguimos jogar Super Mario Maker 1 do Wii U, aquele que a gente joga há tantos anos, com um personagem que a gente provavelmente nunca vai jogar nesse jogo e solo 2 que vai sair ainda. Eu não vou dar muitos spoilers pra vocês, porque esse vídeo ficou incrível, mas o que eu garanto pra vocês é que esse é um dos mods mais completos e sensacionais que eu já trouxe pra vocês aqui neste canal. Enfim, se este é o primeiro vídeo que está assistindo aqui, não perde tempo e já arrebente arregaça, dê um pulo do Luigi, um carpado nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Pra não perder nenhum dos vídeos que estão saindo com bastante frequência aqui no canal. Se você gosta de Mario Maker, Mario Maker 2, você com certeza precisa ser inscrito aqui neste canal, combinado? Já faça então o seu lanchinho reforçado, se ajeite em sua cadeira, que é hora de conferirmos Super Luigi Maker. É sério, galera, vocês vão se surpreender com esse mod assim como eu, vamos lá. Partiu! Enfim, meus amigos, sejam bem-vindos a Super Luigi Maker, um mod muito legal feito aí por fãs, rodando nativamente, ó, dentro do meu Wii U aqui, ó, o bagulho tá rodando aqui mesmo. E eu vou mostrar pra vocês hoje quais são as diferenças do Luigi Maker, beleza? Deixa eu só acertar aqui essa câmera que ela tá um pouco caída. Volume ok, então beleza. Bom, antes da gente começar a jogar, eu quero de fato mostrar pra vocês, eu vou entrar um pouquinho aqui no modo make. Tá tudo dando errado hoje. Prometo não me alongar e mostrar pra vocês o que de fato difere mesmo esta rack, este mod aqui, colocado direto dentro do Mario Maker. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um cogumelo, colocar esse cogumelo aqui. Ahn... eu tenho que colocar esse cogumelo dentro de alguma coisa, né? Cair dentro de uma caixa. Aqui, pronto. Ahn... coloca uma outra caixa aqui e coloca... qual é o outro item que eu preciso? Preciso da peninha. Eu não tenho peninha aqui? Não, peraí, eu não tenho pena? Cadê meus power-up? Será que se eu pegar isso aqui e... Tá, não, peraí, acho que não tem pena aqui, por isso que eu não consigo pegar, né? É só um power-up mesmo. Mas e a flor de fogo? Ah, a flor de fogo tá aqui. Tá, então vamos pegar essa flor de fogo aqui. Vou colocar aqui. Vocês veem como que eu manjo, né? Então é o seguinte, esse é o modo clássico do Mario World, do Mario Bros. E a gente vai testar ele agora. Vamos dar o play aqui e vamos ver quais são as diferenças. Vocês estão vendo aqui que, na verdade, não é o Mario aqui, né? O Mario tá meio verde. Vocês estão vendo que ele tem uma diferenciação aqui. Pulando no primeiro e pegando o cogumelo, olha só o que ele vira. Ele vira o Mario do Palmeiras. Eu não me lembro o Suluídio as primeiras vezes que ele apareceu. Ele era assim, verdão, do jeito que é. E a flor de fogo, deixa eu ver se muda alguma coisa. É, ele fica verde também. E aí a gente vai... É uma fase padrão, tá, pessoal? Uma fase de exemplo que eles colocavam aqui na intro do Mario Maker. Passamos a fase e é isso aí. E é... muito legal. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar aqui no começo. Vamos trocar os estilos agora. Agora que o negócio começa a ficar legal. Super Mario Bros. 3. Olha só que legal. Vamos colocar o Luigizinho aqui. Aqui ele já tem a pena, né? Aqui a peninha, ó. Vamos colocar essa peninha no outro aqui, ó. Pra gente ver como é que fica. E dá o play. Bora, let's go. Ó, vocês conseguem ver que aqui é de fato o Luigi. Ele, inclusive, tá mais magro. Ele fez uma bariátrica. O Mario que fez a bariátrica. Então a gente começa pegando o cogumelo normal. Olha só que legal. Temos o Luigi no Mario Maker, pessoal. Uma coisa que a Nintendo não fez. O fangame foi lá. Os fãs da franquia foram lá e fizeram. Inclusive, isso aqui não é muito novo, não. Isso aqui já deu ano passado, já. Bom, vamos pegar o segundo power-up. Luigi de fogo. Que é o Luigi mesmo, de fato. E, por fim, a peninha. Olha só que legal. Luigizinho de peninha. Vamos ver se a gente consegue voar. É, tudo normal, pessoal. É como se fosse o Mario. Só que os sprites são do Luigi mesmo. Isso é bem legal. Eu confesso pra vocês que eu tava com um pouco de medo de ser uma substituição do sprites do Mario. Simplesmente, trocar cor, né? Deixar o Mario verde, né? Então, vamos para o próximo layout. Que é o Super Mario World. Cadê você? Aqui. Vocês conseguem ver que é o Luigi também. Não é o Mario só com o My Ray Skin. E vamos apertar os três blocos aqui. Vamos pular nas caixetas. E vamos ver o que muda, né? Se de fato ele vai virar o Luigi mesmo. Olha só que legal. Tá, esse Luigi é o Luigi do Mario World, né? Se eu não me engano, que tem a diferenciação, né? Bom, eu acho que sim. Vou pegar a flor de fogo. Olha só que legal. Também é o Luigizinho de fogo. E por fim, o Luigizinho de pena. Vocês podem ver, 100% funcional. E a gente vai pra última. Depois, deixa eu só fazer o teste aqui, ó. Vamos sair voando. E passar a fase. Pronto. Cadê? Volta aqui. Aí. Legal. Bom, beleza. Por bem, vamos ao último. O teste dos testes. É hora de transformarmos isso aqui em Super Mario Bros. Wii U. Ah, olha só, pessoal. Vou dar o play aqui. E olha só. Agora sim, estamos falando de um Mario verde, né? Vocês conseguem ver a diferença? Ó. É simplesmente o Mario. Eles não conseguiram colocar o modelo 3D do Luigi. Porque eu imagino que o modelo 3D não dê pra se alterar, né? Você não consegue trocar o modelo 3D. E aqui é o power-up dele que voa. Mas ó, vocês conseguem ver que o power-up dele tá verde. A roupinha dele tá verde. Legal. Bacana. Bom, enfim. Isso aqui é só pra apresentar pra vocês o que é o Super Luigi Maker. Beleza? Mostrar pra vocês que funciona. Que tá legal. Que tá bem feito. E agora a gente vai para o que interessa. Vamos jogar aqui em live o Sem Mario Challenge. O Sem Luigi Challenge, no caso. E viver altas aventuras ao lado desse mascote. Desse bigodudo. Sem Mario Challenge. Obviamente a gente vai jogar no Expert. Que é o que a gente sempre joga. E vamos ver o que a gente... O que a gente vai passar aqui. Espero que dê boa, né? Vamos ver se o sprite dele aqui tá mudado também. Tomara que seja o Luigi mesmo, né? Se eles alteraram tantas coisas. Vai! Cadê? Ah, é o Mario. O nome da fase é Fique Dentro dos Blocos. Tá. É fasezinha de glitch, né? Então a gente tem que... Eu acho que fazer esse caminho aqui, ó. Pra cá. Aqui a gente não vai... Ah, é que a gente cai. Tá fazendo o caminho todo sem cair. Eu acho que aqui a gente cai. É esse o problema. Caraca, como é que eu vou passar aqui sem... Ah, já era. Me ferrei. É isso aí, hein? Quase no final da fase eu me ferrei. Deixa eu ver se eu caio aqui. Não, é pra eu cair. Não tem sentido. Eu não caí. Então tem que ir... Ah. Eu não caí. Dois segundos depois, eu caí. Que aí eu tenho que subir. Não tenho o que fazer. Eu posso cair aqui também. Subindo. Só... Fui pra lá. Eu fui pra direita e se... Retardado! Veio pro outro lado. Fasezinha de glitch é o pior bosta que tem. Só perde pra fase que o cara vai lá e bate a mão no teclado e põe as coisas ali. Nos inimigos. E não dá pra descer. O problema é esse. Não dá pra descer. É o que eu vou fazer agora. Tem que subir. Pra cá. Fica... Não é pra você ir pra lá. O que você tá entendendo? Eu tô apertando o botão só. Eu não tô nem relando. A minha mão aqui, ó. A minha mão aqui fazendo mamami é teu furico. O que você foi pro lado, velho? Além da gravidade, é o Newton te puxando? Por que os caras fazem essas fases, velho? Na boa. Por que faz essas fases? Não tem graça. Não tem graça nenhuma. É, é fazer idiota. É pra você ficar dentro do quadrado. Pelo amor de Cristo. Aqui, ó. Dentro do quadrado. Isso. Agora, dentro do quadrado. Dentro do quadrado. Dentro do quadrado, Luíde. Meu Deus do céu, Luíde. Eu vou contar até 10, velho. Não, a culpa não é do Mario, não. O Y-Shung. Eu vou fazer... Tá bom. Tá bom. Não, não. A culpa é minha. A culpa é minha que ele vai pro lado. É, a culpa é minha. Então tá certo. A culpa é minha, né? Vamos fazer aqui o veredito, pessoal. Eu vou filmar a minha mão. Ó. Eu estou... Tá vendo essa mão aqui, né? Essa mão é onde controla o personagem. Ela não está sendo usada. Ela está, ó. Segurando o console. Ó meu dedo aqui, ó. Ó. Estou segurando o console. Vamos lá. Pula, pula, pula. Olha! A minha mão tá aqui atrás. Não, mas a culpa não é do Mario, não. Não, a culpa é minha. Sou eu, o burro, né? Sou eu aqui, ó. Eu coloquei essa toca aqui pra esconder o quê? A orelha de jegue. É isso que eu fiz hoje. Com certeza a culpa não é do Mario, não. A culpa é minha. Vamos lá jogar a fase cagada, né? Fase explorando o exploit. É isso aí. Mamãe, sou um gênio. Eu descobri como é que faz o Mario andar dentro do bloco. Tá, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar cair aqui. E ver se tem alguma coisa interessante pra cá. Não tem. É pra cá mesmo que eu tenho que ir nessa bosta. Galera, é esse caminho aqui. Não tenho o que fazer. Eu tenho que sair daquele lado ali, ó. Faz o seguinte. Pula aqui. Isso. Aí você vai pular aqui. E não sobe. Aí aqui. Ó, aqui ferrou. Aqui ferrou. Eu tenho que ficar mais desse lado aqui. Eu acho que, ó. Ele não me suga. Me sugou. Ele me sugou. Eu tava quase do outro lado. Eu tava quase do outro lado. Desgraça. Ó, o cano no começo não me leva a lugar nenhum, pessoal. Ó, o cano no começo. Ó, o cano no começo. Parabéns, Kenny. Parabéns, Kenny. Ó, ó. Esquipar? Esquipar o Kenny? Vocês querem que eu skip o Kenny? Se eu esquipar ele da existência humana. Pegar a manopla do infinito, estralar e falar, ó. Só quero que o Kenny suma. Só isso, só. É só o Kenny. Ah, mas você não quer que os bandidos sumam? Você não quer que as pessoas de bem só ficam vivas? Não. Quero que o Kenny suma. Só o Kenny. É ele mesmo. Bah merda. Kenny! Kenny! Tchau! O Kenny, tchau! Kenny, tchau! Kenny, tchau! Meu fone, puta merda. Meu fone. Eu não acredito. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Esse fone, você coloca esse cabo nele. Tipo um cabo de celular, tá vendo? É esse cabinho aqui, ó. Foca, desgraça! Não vai focar, né? É um cabinho tipo de celular que você coloca no seu fone. Eu fui fazer a dancinha do Kenny, tchau. E aí, o meu pé enroscou no fio. O fio puxou o fone da minha cabeça. E o fone foi parar fora do escritório. Mas ele tá funcionando. Gente, não quebrou nenhuma peça. Não quebrou nada. Ele bateu de lado. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos para a próxima fase. O estilo de fase de Super Mario. Sai fora. O que você fez? O que você fez? Pediu pros inimigos te matarem, cara. Não é assim que funciona a vida, não. Carpou? Ai, fala aí, jo... Deixa eu consultar a minha bola de cristal aqui. Bom, já sabemos que vai ter aqui na plataforma, né? Pode vir. Pode vir. Otário. Vai ter aqui também. Sabia. Tem alguma coisa aqui? Acho que até dá pra passar. É só a gente entender qual é o sentido da vida. Boa. Eita, tá, 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 tá. Eu preciso pegar todas as moedas pra avançar ali. Tem uma moedinha aqui, ó. Uma moedola. Vai começar a vir as topeiras. Sai. Ah! O tito Alzheimer que me persegue. O que eu acho que tem que fazer é o seguinte. Entrar aqui. Pega a outra aqui. E a outra aqui, ó. Pronto. Vem a chave da nocio. Ufa! Conseguimos entrar, pessoal. Não é o final da fase. Eu aposto. É óbvio. Tá, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Fazer todos eles caírem pra lá, ó. Aí. Quietinho. Quietinho. Aí. Foi. Não, para de sambar. Para de sambar que eu vou morrer. Para que se samba. Esse samba que é um misto de baracatu. Tem fogo. Fogo, fogo. Mais um cano. Mario nada. Ó. Ó. Porrada no Mario. O negócio é Luigi. É Luigi time. Bom, enfim. Vamos lá. Fasezinha do Mario World, pessoal. Mais uma pra gente sofrer. É óbvio, né? Vira pra lá, Luigi. Vira pra lá. Eu acho que quem quebrou foi meu controle. O que quebrou foi meu controle. Não foi meu fone, não. Por obsequio, senhora Lula. Você poderia dar licença do seu caminho? Estou um pouco atarefado. Estou um pouco ocupado hoje. Você poderia me dar um pouquinho de licença? Só pente para eu entrar no cano. Prometo não atrapalhar o seu ecossistema e nem matar nenhum dos seus irmãos, parentes e espécies do seu ecossistema. Mas não, né? Não. Você não vai dar licencinha, né? Otários. Otários. Acho que eu sou pouca bosta. Você acha que eu... Eu nem apertei nada. Ah, garoto. Nossa, agora vem. Vem, vem, vem. Vem, vem todos vocês. Pode vir. Tem lugar pra todo mundo. Não, calma. Calma, calma. Me arrependi, me arrependi. Ah, eu tenho que entrar aqui. Meu amigo, o que fase é essa? O que fase é essa? O que que eu fiz pra você, amigo? Ah, o final tá ali. Fase é essa, nada. Fácil. Fácil. Extremamente fácil. Peraí, deixa eu tirar o fone. You can't eat, you can't eat, you can't eat, you can't eat. Quase que eu chutei meu microfone. Quase que eu dei uma porrada no meu microfone agora. Vocês ouviram esse barulho? Última fase. É hora do Castelo do Bowser versão Luigi. A fase chama The Challenge e estamos com 63 de vida. Quase 64 de vida. Bom, a gente começa vendo se tem coisa invisível pra cá que seria bem interessante pra ajudar a gente. Tá, fasezinha de subir no teto, né? Fasezinha de Luigi, que mais na verdade parece o Mario versão Miranha. Pronto. Tá. Eu acho que é pra gente ir por baixo mesmo. Filho da mãe, filho da mãe, botou um buraco ali. Você é um safado, viu? Ô, Tibimo. Me não vestibimo. Me não vestibimo. O que eu vou fazer agora? Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer a alternativa mais complexa. Mas que acaba sendo mais fácil no final das contas. Fazer ele ir de baixo pra cima, tá vendo? Porque esse buraco aqui não tem o que fazer. Acho que a única alternativa era ficar chamando a atenção deles mesmo. Ha, ha, meu boy. Sextou. Sextou com dignidade. Não atira em mim. Não atira em mim. Dá pra você esperar eu chegar. Não atira em mim. É o seguinte. Não espera eles at... Tira pra você ir pra cima deles. Aonde é que tinha checkpoint? O chat falou. Tem checkpointzinho no meio das bullets. É aqui que tem o checkpoint. Não é lá, não. Vocês nem sabiam disso. Ok. Dá, 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 dá pra passar. Dá pra passar. A gente falou tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ó, o prêmio por você ter passado é pegar um memezinho de fogo. O problema é que o meu fogo não passa pelo bicho. Agora o fogo do Bowser Jr. passa. O fogo do Neymar Jr. passa. Otário. Isso, mata os inimigos. Mata os inimigos. Vamos subindo. Vamos subindo. Acho que tem um Bowserzão agora, não. É o Bowser Jr. mesmo. Olê. 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 Não cansa de ser humilhado ou não, Bowser Jr.? Ó, aqui, ó. Meu brilhoquinho pra você, ó. Otário. Que? Ele jogou um casco ali que nem faz sentido. Do nada o bagulho veio. Tá certo. Vamos acreditar. Ainda bem que eu já peguei outro aqui, ó. Ainda bem que a vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder. Só procurar evoluir. Podem me tirar, flor de fogo. Mas não pode tirar essa vontade que eu tenho de passar. E pegar a chave do Bowser e passar o Mario Maker. Vou que vou. Bom, pessoal. Sem Mario Challenge com o Luigi concluído. Se bem que esse não é muito bem o Luigi, mas vocês entenderam, né? Ah, que medo, Bowser. Pega eu aqui, sou trouxa. Ó, vou até passar com... Não, não vou passar com ele pequenininho, não. Porque eu não quero... Não quero humilhar. Tá bom? Tá lá, ó. Tá lá ou não tá? Tá lá ou não tá? Tá lá ou não tá? A galera da live aqui assistindo, ó. Ó, dá um oi, pessoal. Oi, ó. Zing, GG, GG. Ih, passou, passou, passou. Só não vou tirar a camiseta aqui, senão vou ter uma hipotermia. Não é isso que eu quero pra minha vida. Foi. Tá lá ou não tá? Tá lá ou não tá? Com Mario ou Luigi, tanto faz. No final das contas, eu passo e falo. Tá lá ou não tá? E danço na cara de vocês que tão aparecendo aí. Principalmente o japonês que faz essas fases difíceis. E eu passo. Tchau, tchau, tchau.